Música Meu nome é José, eu sou da Espanha, sou da cidade do Madrid. Minha universidade lá se chama de Universidade Rei Juan Carlos. Eu vim aqui na faculdade no mês de fevereiro para fazer o curso de relações internacionais aqui na UNAERP. A estrutura da UNAERP é bem mais legal que a minha. Tem quadro de futebol, tem academia de graça, tem biblioteca, tem muitos serviços para fazer. Então é muito legal também, graças às atléticas dos cursos, eles organizam atividades. O curso na verdade foi bastante parecido ao lá na Espanha. Eu achei legal o curso. A maior dificuldade foi o idioma, porque quando eu cheguei não falava nada de português. Eu falava português na verdade e os primeiros dias eu comecei a falar um pouco inglês e como o pessoal me entendia através do inglês. Mas o pessoal foi muito legal, todo mundo me ajudou bastante. Também eu tinha vontade de falar, aprender português. E daí há umas semanas eu já falava mais ou menos bem português. O povo brasileiro é bem associável, eles te ajudam. O acolhimento foi bastante legal, sim, estou contente. O clima. Lá na Espanha também é quente, só que não dura muito. Aqui é durante o ano todo, praticamente. Então isso foi diferente, sim. O que eu mais gostei do Brasil, especialmente as pessoas. São bastante legais, eles te ajudam sem conhecer muito você. E isso é bastante legal, sim. Então eu falaria para essas pessoas que se são pessoas que gostam de conhecer pessoas novas, que gostam de interagir, que gostam de conhecer novas culturas e são sociáveis. Eu recomendaria 100% vir para o Brasil, porque é um país que tem tudo isso e mais. E aqui é um país. E aqui é um país que não é um país. E aqui é um país que não 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 é um país. E aí é um país que não é normal. E aí é um país que não 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 é um país. E aí é um país que não 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 é um país. Obrigado.